Galera ó, essa carreta não tem eixo hein, os esses são separados aí ó, próprio pra carregar vidro, como é que você explica isso? O vidro vai aqui dentro, os pneus são separados, não tem eixo ó, legal né? Já viram isso? O vidro vai aqui dentro, não tem eixo ó, legal né?